E olha, agora eu vou falar de um outro assunto aqui, virei sem falar, né? Os meninos me amam por causa disso. Fim de ano, comeu um monte aí, bebeu mais um tanto? Meio que esqueceu todo aquele cuidado com o seu organismo, né? É, mas quando esses maus hábitos permanecem por mais tempo, é que tá o grande problema, vira a rotina. Eles podem gerar gordura no fígado. E é sobre isso que eu falo agora com o Gastro Marcelo Nogara. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado, Gisele, obrigado pelo convite. Já pegou o trem andando aqui na confusão? Adoro isso, essa minha equipe é boa, viu, doutor? É uma boa época pra falar disso, né? Não é? Doutor, gordura no fígado é só pra quem tá acima do peso, pra quem é obeso? Pior é que não, Gisele. Gordura no fígado, você pode ter por uso de bebida ou não uso de bebida, que é a chamada esteatose não alcoólica do fígado. E ela é comum em pessoas que, primeiro, tem diabetes, tem problemas de tireoide, ou já tem alguns problemas de triglicerídeos altos, gordura, como colesterol, também alto no sangue. E sabe que pessoas que se alimentam mal ou que estão extremamente abaixo do peso, como até, às vezes, eu coloco nas minhas aulas lá na FURB, pacientes lá da Etiópia, lá da Somália, que são magros, têm gordura no fígado. Por quê? Porque o fígado é o último bastião de reserva gordurosa no corpo. Então, você pode ser magro e ter gordura no fígado. Ou seja, ele acaba fazendo aquela reserva ali que não é saudável pro nosso organismo. Exatamente. Então, as principais causas são essas doenças e maus hábitos. Exato. Comer mal, principalmente excesso de carboidratos. São piores do que as gorduras. Hoje em dia, os carboidratos que estão em massas, até frutose em excesso, né, o suco sem a fibra, né, mesmo que seja suco natural, ele pode também causar isso, porque o excesso de açúcar vai levar à gordura no fígado. A gente tem até uma imagem aqui de gordura no fígado. Doutora, essa imagem aqui, esse da esquerda, seria um fígado saudável e o da direita, está com gordura? Exatamente. Esse da esquerda, um fígado saudável, cor avermelhada. O da direita, um fígado com extrema quantidade de gordura. Essa gordura se instala dentro do hepatócito, que é a célula do fígado, e faz com que ele aumente de tamanho, né. Isso pode acontecer tanto por comidas, maus hábitos alimentares, falta de exercício e também por excesso de bebida alcoólica, claro. Claro. Pra gente descobrir que está com essa esteatose hepática, que é a gordura no fígado, tem sintomas assim pra gente ficar alerta? Então, o problema é esse, que no começo não dá sintoma quase nenhum. Às vezes a gente descobre sem querer, fazendo um check-up ou fazendo algum exame de abdômen com ultrassom, esses novos métodos de imagem, aí que você descobre que tem gordura no fígado, né. Então, quando dá sintoma, às vezes já está bastante avançada a doença, né, infelizmente. Aí, quando tem esses sintomas que está bem avançado, a gente pode dizer aí que são, o quê? Vômito... Aí, exatamente, né, como ali mostra, né, a gordura é um passo pra depois a cirrose, muitas vezes. A cirrose é a extrema fibrose do fígado. E aí você pode ter náuseas, pode ter barriga com água, você fica amarelo, que é a tal da ecterícia, né, e fica extremamente fraco e começa a consumir a musculatura do corpo. Entendi. E, doutor, tem graus de diferença de gordura no fígado, né, pra começar aquele que é o simples? Tem. A parte inicial, que é a esteatose, ou gordura no fígado, grau 1, e vai até o grau 4. Aí não tem que cuidar, mas não é um risco. É um risco pro futuro, né? No primeiro, né? Exatamente. É um caminho. Mas é reversível ainda, né. Se você fizer dieta, fizer até uso de algumas medicações, algumas vitaminas antioxidantes, você pode até resetar esse quadro. Agora, a partir do momento que entrar em cirrose, que aí é fibrose extrema, aí você já não tem muito mais o que fazer de tratamento ou de cura, e aí você tem que partir, às vezes, em alguns casos, até para o transplante hepático. Olha que perigo. Que é ter que trocar o fígado devido à cirrose. Tratamento. Uma vez que já tá com a gordura no fígado, tem como tratar, tem como reverter, mesmo que seja no grau 4? Tem, tem como reverter, sim. Então, bora aprender. Então, o primeiro passo é identificar a causa, a etiologia da gordura no fígado. Se é por excesso de gordura, diminuir a gordura ingerida, gastar a gordura, fazer pelo menos 150 minutos de caminhada ou de exercícios aeróbicos durante a semana. Outra coisa muito importante que a gente tem visto hoje em dia é o uso desses anabolizantes. Pessoal que vai para a academia, começa a tomar decadurabolin, endosterona, e todos esses aí fazem muito mal. Então, as pessoas, às vezes, emagrecem na musculatura, ficam com as formas boas, mas o fígado fica gorduroso. Então, isso é um problema importante. Então, você veja, é uma pessoa que você vê que é magra, musculosa, parece saudável, mas, na verdade, tá com o fígado cheio de gordura. Então, isso é importante. Então, se é da bebida evitar a bebida, se é excesso, se é um problema de tireoide, então, tratar a tireoide. Bom, descobriu a causa? Então, fica mais fácil depois de fazer o tratamento. Perfeito. E daí, de forma geral, bons hábitos, comer direitinho, exercício. Corta o mal pela raiz. É isso aí. Doutor, obrigada pela sua participação aqui e um ótimo 2018. Muito obrigado. Que a gente se encontre mais vezes. Para nós todos. Amém.